O que eu tenho aqui são dois braços de chuveiros, tem gente que chama de cano de chuveiro, eu normalmente chamo de braço para chuveiro. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. São dois braços de chuveiros usados e eu gostaria de demonstrar como é que fica um braço de chuveiro que sofre manutenção constante e um braço de chuveiro que é colocado e abandonado na instalação. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. O braço do chuveiro pode ser responsável pelo entupimento do seu chuveiro, fazendo com que reduza a quantidade de água e o aquecimento da água se torne insuportável ao bater na nossa pele. Sem contar aquela gotinha gelada que bate nas nossas costas, que deixa a gente arrepiado. Como nós podemos ver aqui, são dois braços usados, né? Porém, esse aqui passava por manutenção periódica a cada seis meses e esse outro aqui foi instalado e abandonado na instalação. Então, eu vou mostrar primeiro isso aqui, eu vou tentar focar ali, pegar a luz da lâmpada lá para a gente ver. Olha lá, olha aqui, olha que beleza, eu diria aqui que desobstruído, totalmente desobstruído. Aqueles pontinhos que nós estamos vendo lá no tubo, por incrível que pareça, deixa eu mostrar aqui, são amassados aqui, que o cano sofreu na instalação. Não se trata de sujeira, nada que pode soltar e cair dentro do chuveiro. Então, esse braço de chuveiro ou esse tubo de chuveiro aqui, ele sofreu manutenção periódica até o dia que o chuveiro foi trocado por um outro chuveiro. A pessoa optou por trocar também o braço do chuveiro. Dá uma olhada lá, mais uma vez, cadê? Deixa eu ver o foco aqui. Olha lá, limpinho, 100% limpinho. Esse outro aqui foi colocado na instalação e abandonado, é normalmente o que nós fazemos, por não sabermos que existe essa possibilidade de entupir, de criar crosta. Deixa eu tentar pegar lá o raio da luz, olha lá. Embora eu estou vendo lá bastante espaço, mas aqui na frente, tem uma crosta. Olha aqui assim, deixa eu tentar pegar aqui com melhor precisão. Aqui nesse ponto aqui, assim, nesse canto aqui, bem nessa parte aqui, criou uma crosta bem resistente, parecendo um tártaro. Parecendo assim, a textura parece um pedaço de porcelana, louça, que mesmo raspando com um pedaço de metal, se torna difícil de removê-lo. Vamos ver do outro lado, vou pegar do outro lado aqui para a gente ver. Opa, uma batidinha na câmera aqui, porque o espaço aqui é bem limitado. Vamos ver aqui, olha lá, olha só como é que está aquele canto lá, na parte de cima e na parte de baixo, com o cano fechado. Eu diria aqui, que tem aqui aproximadamente 50% do raio ou da área útil desse braço de chuveiro é entupido, tem 50% livre, ou seja, a quantidade de água que deveria passar aqui vai ser resumida a 50%. A sugestão que eu dou normalmente é que você faça a troca, né, desse tubo, quando ele ficar entupido. Deixa eu mostrar aqui, olha lá, ele está entupido. Esse aqui, como eu já mostrei, ele está limpinho, salvo o amassado da instalação, olha lá, limpinho, dá para ver com precisão que está limpinho. Normalmente eu recomendo uma limpeza periódica, a cada seis meses, você vem limpando da caixa d'água até o espalhador de água do chuveiro. Então, primeiro você limpa a caixa d'água, porque acumula areia e poeira e insetos no fundo da caixa. Aí você passa para o braço do chuveiro, usando um pedaço de metal, um pedaço de arame para limpar aqui dentro e, se melhor, se possível, trocar por um novo. E, por último, você limpa também o espalhador de água do chuveiro, porque não adianta nada você limpar a caixa d'água, trocar esse bracinho ou limpar o bracinho e não limpar o espalhador de água do chuveiro. Essa é a dica em relação aos braços dos chuveiros ou cano do chuveiro. Eles entopem, eles criam uma crosta aqui dentro, como se fosse uma oxidação do material. Passa aqui por dentro cloro, água, sal, areia, ferrugem, etc. Então, aqui por dentro cria uma crosta muito resistente. Então, a dica é, limpa a caixa, limpa esse tubo ou troca e depois limpe o espalhador de água para a pressão e a vazão do seu chuveiro ficar bem forte, água limpinha e quentinha. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que nos ajudem na melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos, fazendo uma doação para o canal. No YouTube, é só apertar a tecla TENX, que é o coraçãozinho, ou também o código do meu Pix, que está na descrição do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. TENX, 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 Obrigado.